Aerofobia Esse jogo é bem assustador, então eu sugiro que Você tem medo de muita coisa Não assista, é isso que eu falo Não jogue nem assista Meu Deus do céu gente, onde é que a gente está Meu Deus, sou a Loli Uma Loli aqui Olha essa moça do demônio Meu caminhão está torta Gente, me segue, tem seta Gente, tem seta pra cá Tem seta, tem seta, segue Gente, vem pra cá Vem pra cá gente Gente, vem pra cá, sem lanterna Sem lanterna, não ative a lanterna Que é a lanterna Atrás do demônio Gente, bora Alucinação otária Não me pegou Eu te vi antes Eu vi alucinação Eu vi alucinação Mas elas é muito otária Gente, vem pra cá Ai meu Deus do céu Gente, do céu O bicho me pão Ai, seta, seta gente, seta Oxi Longe, é que você tá Ah tá Olha, eu sou muito cego Esse jogo não é pra celular Calma Clara Eu sim Onde é que tá a saída Do nada ele fala Com a luz vermelha Vamos pra lá Bora Como é que a gente Quero consertar o bug Luz vermelha Não sei A gente quis por ali Luz verde não Vai por onde for Porque quem achar saída É todo mundo vai Gente Vocês viram? Não Coração batendo Coração batendo Não é coisa boa Corre Tá, poxa Socorro, véi Morri Eu disse que eu tava bugada Gente, não Você é morto Você é morto Você respawn? Você respawn? Sim Gente Oi Bora Bora Entra Entra Aí todo mundo vai Teleportado Pronto Gente Vai andando Vai andando Pra não gostar Correndo não, gente Se a gente for ir correndo Vai dar ruim Claro Se a gente for ir correndo Gente Se a gente correr Vai gastar nessa energia Coisa que a gente não quer É, a gente precisa Ser energia pra sobreviver Só deixa eu ver um pouquinho aqui É, você sabe Eu nunca passou dessa fase É muito complicado Essa fase é cheia de água Ah, bem Não é só andar Pra sempre Não tem Tem sim Mas depois que a gente Chega no final Isso daqui Poxa, eu voltei É como eu vou Um, 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 um É mesmo Z Z Z Z Ali é a saída Não é a saída É a saída aqui É a saída pra chegar pra cá, né Ferrou pra ter o morro Ai, gente Eu vou tirar foto De um lugar maravilhoso Deixa eu tirar uma foto aqui Ah, não, nada Gente, por aqui, ó Vem pra cá Puxa aí, Léo Puxei Puxei Pronto O bicho é uma estrela Igual aquela ali É Eu sei, Léo Eu entro com o computador de Léo Bom Cadê a sua? Eu, eu vi pela água Gente, não se torna Não se torna muito nada Deixa eu achar que eles estão vestindo Léo Gente Léo, alucinação Deixa eu rodar Pronto A gente já tirou duas até agora Ô, alucinação chata Ô, gente Não ativa a lanterna Não fica com a lanterna Riqueli, meu Deus do céu Gente, olha a alavanca Gente, olha a alavanca Olha a alavanca na água Eu acho que é bug Não É o B Girei Girei Um banco Vai continuar Nós já giramos três Analisa ação pra vocês Analisa ação pra vocês Ali, uma alavanca Aonde? Tem duas Olha, a gente já achou três A gente vai pra cinco O que é aquilo? Um negócio vermelho Pronto, girei, Léo Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra que você viu? Aqui, ó Ó, onde? Ah, tá Ó, gente Essa é Gente, peraí Essa é O que? Ah, não A porta não abriu Ó, gente Essa é a saída A gente tem que Puxar mais Duas ou uma alavanca Tá? Oxi, cadê Cadê a Clara E Riqueli Ah, tá Entrando ali Vem, gente Vem pra cá O bicho Aonde? Não, não Foi a alucinação Ah, tá Cadê? Não foi a alavanca Não foi a alavanca Ah, não É uma passagem Aqui no canto Olha a alavanca Puxa, Léo Bora puxar Puxei Puxei Riqueli Eu devia É, eu sei, Léo Gente, olha Eu vi o botão Vou sair Correndo pra lá Corre, clara Corre, clara Corre, clara As pericão T intento As periccji Cadê a lá Cadê a Léo Ou a alavanca Ah, tá Olha a alavanca Se inscreva no canal.